Se você realmente quer ser uma pessoa produtiva, se você quer ter resultado, quer ter satisfação, seja na sua vida profissional, nos negócios, seja até na carreira acadêmica, seja em alguma habilidade que você quer aprender ou até, por exemplo, estudando algum idioma, existem quatro pilares que você precisa dominar. Pilar número um, você precisa saber diferenciar o que é essencial e o que é meramente trivial na sua jornada, no seu objetivo. Essas são tarefas que são realmente importantes para aquilo que você busca. Você tem que ter não só o discernimento sobre quais tarefas são essas e saber transformá-las em prioridade, mas também, ainda dentro desse primeiro tópico, você precisa saber como extrair de fato dessas tarefas resultado significativo. Pilar número dois, você precisa também conhecer o seu limite para que você não crie aversão a essas tarefas, para que você não acabe procrastinando justamente por ter criado uma espécie de trauma, uma espécie de bloqueio, uma espécie de aversão. Então, o segundo tópico é você conhecer a sua resposta emocional, a cobrança ao estresse e a forma de lidar com essa tarefa. Terceiro tópico que você precisa dominar, pensamentos automáticos e crenças que podem fazer você perder o discernimento sobre o que é importante e o que não é, que podem fazer você ter objetivos que são para atingir, de repente, uma métrica de vaidade, objetivos que não são interessantes, que não são producentes. E o quarto pilar que eu acrescentaria aqui é você entender quais necessidades emocionais suas, como, por exemplo, a necessidade da autodisciplina, que na sua infância seria o limite orientado pelos seus pais, hoje na vida adulta é a necessidade da autodisciplina, a necessidade da espontaneidade do lazer, que você se priva por trabalhar demais, por se cobrar demais, por exemplo, por estar sempre orientado para o trabalho, e outras necessidades que podem estar em jogo, que podem estar danificando e piorando a qualidade da sua saúde mental. Esses são quatro pilares que, se você implementar, você não apenas vai ter mais resultado, mas também vai ter qualidade de vida como um todo. Neste vídeo que eu estou gravando aqui agora e compartilhando gratuitamente com vocês, eu vou passar orientações referente ao primeiro tópico, ao primeiro pilar. Só que os meus apoiadores, que são membros aqui do canal, que podem se tornar apoiadores com valores a partir de R$ 4,99 por mês, e você, para se tornar um apoiador, basta visitar o meu perfil e clicar nesse botão aderir, que antes era o botão seja membro, agora o YouTube mudou, agora é o botão aderir, mas a função é a mesma. Isso vai te dar acesso a uma área restrita, onde você não apenas vai ter conteúdo exclusivo, como, por exemplo, esses três pilares complementares aqui que eu anunciei nesse vídeo, mas também, todo mês, nós temos pelo menos uma aula ao vivo, online, claro, através da plataforma Zoom, e você pode tirar suas dúvidas comigo depois, e você vai ficar sabendo das novidades aqui do canal em primeira mão. Então, o primeiro pilar que eu falei, que estou compartilhando aqui com todo mundo, é o pilar do discernimento sobre o que, de fato, é importante para aquele objetivo que você tem. Algumas perguntas para você pensar sobre o que, de fato, é importante. Primeiro, qual área da minha vida eu quero desenvolver? Então, pegando primeiro um filtro mais genérico, qual área da minha vida eu quero desenvolver? Eu quero desenvolver a minha saúde, ou eu estou mais preocupado com a minha aparência física, com a minha estética? Então, existem tarefas que, embora estimulem as duas ao mesmo tempo, algumas podem estimular mais uma parte do que outra. Por exemplo, a atividade física aeróbica, alguns esportes e tudo. Dependendo do nível, dependendo da intensidade que você faz, até te ajuda no emagrecimento, até pode te dar uma estética mais interessante, mas vai cuidar, de repente, mais da parte cardiovascular. Já a musculação, dependendo da forma que você treina, que você se alimenta, dependendo do ritmo, até vai beneficiar, sim, a sua saúde também, mas alguns exercícios, eles vão ter, predominantemente, a função da estética. Então, você vai avaliando, vai equilibrando isso. Mesma coisa em relação a relacionamentos. De repente, em algum momento, você está priorizando amizade para ter o vínculo, para ter aquela conexão. De repente, em outro momento, embora seja importante amizade, contato com família e tudo, você está num momento tão estratégico, tão desafiador da sua carreira, ou da sua jornada acadêmica, que você precisa priorizar o networking. E aí, você vai escolhendo. Mas é importante que esse conhecimento, ele venha de um raciocínio seu. Certo? Primeiro, qual é a grande área da sua vida que você quer estimular? Passo número dois aqui desse tópico que eu estou mencionando. Desta área que eu quero desenvolver, quais tarefas são de desenvolvimento e quais tarefas são de manutenção? Exemplo, aqui na minha carreira acadêmica, ou na carreira profissional, ou na estética, ou, por exemplo, em relação à saúde. Algumas atividades são importantíssimas, mas elas não vão melhorar nenhum marcador, nenhum indicativo daquela área que você está desenvolvendo. Então, é importante que você saiba que, bom, o resultado maior que você pode obter daquela tarefa é apenas se manter onde você está. Por exemplo, todo mês, eu tenho que emitir uma planilha que eu detesto emitir e mandar para o meu contador. E aí, é uma relação pessoal com a planilha, com o Excel. Nada a ver com a equipe lá do meu contador. Eles são muito atenciosos, muito gentis comigo, me dão todo o suporte que eu preciso. Mas eu detesto a burocracia. E ainda depois, de recompensa, eu recebo um boleto altíssimo de imposto e toda uma função. Isso não me faz melhorar nada. Eu não tenho benefício nenhum com isso. Eu não tenho nenhum ganho com isso. Mas eu deixo de ter um prejuízo. Ele me falou, recentemente, o João, lá da equipe da Comis Contabilidade, me falou recentemente que um colega psicólogo ficou anos sem regularizar a situação dele. E quando ele foi perceber, ele estava devendo mais de 100 mil reais para a Receita Federal. Ele ficou com questão de dois, três anos sem declarar carne e leão, regularmente, sem pagar imposto de renda retido na fonte todo mês, sem recolher o INSS. Quando ele foi entender sobre isso, foi perceber que tinha esse imposto, ele ficou apavorado. Então, tiveram que entrar com toda uma estratégia para remanejar, para poder parcelar isso e fazer um ajuste que ficasse legal para ele. Então, ao fazer isso todo mês, todo mês eu tenho que dedicar algumas horas para montar essa planilha, mandar para o meu contador, pegar informações para o cliente, corrigir um CPF que o cliente me mandou errado, tirar alguma dúvida e tal. Eu previno uma dor de cabeça. Mas o resultado maior que eu tenho é só me manter no mesmo lugar. Então, eu não posso concentrar a minha estratégia profissional a montar a melhor planilha possível, o mais rápido possível e ficar só nisso. Eu até posso otimizar o meu tempo na planilha, beleza, mas eu tenho que lembrar que essa planilha tem um resultado de manutenção. Ela me mantém estável, ela me previne uma consequência ruim. Ótimo. Agora, qual é a atividade de desenvolvimento? De repente, é fazer um curso para eu aprender uma técnica que eu não sei, ou para eu atualizar, para eu renovar o meu conhecimento em uma área que eu já domino. De repente, é fazer um networking, fazer uma parceria com um colega. De repente, investir em uma pós-graduação, em uma especialização, mudar continuidade da minha formação, comprar um livro novo, enfim. Isso vai fazer com que eu saia de um nível e vá para um outro nível. Fazer supervisão. A gente aprende muito fazendo supervisão com professores ou com profissionais mais experientes. E a gente consegue sair de um nível e ir para um nível superior. Então, essa é uma atividade de desenvolvimento. Primeiro, você escolhe qual é a área da sua vida que você quer desenvolver. Depois, você vai pegar e vai pensar nas tarefas que você tem que te ajudam a chegar nesse objetivo. Você vai dividi-las entre as tarefas de manutenção e as tarefas de desenvolvimento. As tarefas de manutenção, como elas previnem dor de cabeça e tudo, você não tem muita escolha sobre como fazê-las ou como deixar de fazê-las. Eu até posso compartilhar algumas estratégias que eu uso. Se você tiver dúvida, e pode compartilhar comigo a dúvida aqui nos comentários, mas eu vou compartilhar mais orientação sobre as tarefas de desenvolvimento. Porque a forma que você se relaciona com elas é mais decisiva. Então, você já sabe qual é a área da sua vida que você quer desenvolver. Você já sabe quais são as tarefas que são de fato de desenvolvimento. Agora, você vai pegar, por exemplo, as cinco principais tarefas, as dez principais tarefas, e para extrair o melhor resultado delas, você vai fazer tipo um diagnóstico de cada uma das tarefas. Vamos supor que eu quisesse desenvolver a minha atuação como psicólogo. Então, eu quero me tornar um psicólogo mais competente. Eu quero fazer um curso novo, eu quero atualizar o meu conhecimento. Isso é ótimo. Beleza. Para eu fazer esse curso, algumas tarefas, algumas formas de fazer o curso, envolvem o meu deslocamento até o campus da universidade, fazer o curso na modalidade presencial. Outras envolvem que eu tenha acesso a um computador com internet, internet e um tempo, determinado recurso de tempo, com privacidade e silêncio, para eu me concentrar. Outras podem exigir, por exemplo, que eu esteja no mesmo horário que o professor, para poder interagir, tirar dúvidas com ele. E assim por diante. Então, quais são os recursos que essa tarefa exige de mim, para que eu consiga extrair dela o melhor resultado? Filtro número dois. Essa tarefa, ela exige foco ou não exige tanto foco? Então, eu dei o exemplo agora da planilha que eu mando para o meu contador toda semana. Quando eu recebo um paciente novo, eu tenho que cadastrar os dados dele, eu tenho que ter atenção e foco. Porque eu não posso errar nenhuma informação. Eu tenho que colocar o nome exato, o CPF exato, as datas das sessões, o e-mail do paciente, o endereço exato que ele me passou e tal, para fazer o cadastro dele. Beleza. Então, isso requer foco. Agora, ouvir um áudio que o meu contador me mandou para tirar alguma dúvida, isso eu posso fazer enquanto eu estou indo para a academia. São duas tarefas que atingem a mesma área, só que uma requer que eu esteja com o meu computador aberto, com foco, com atenção, com tempo para poder pegar as informações e fazer a tarefa. E a outra tarefa, que seria, por exemplo, mandar um áudio para o meu contador, ouvir um áudio dele, ouvir uma mensagem, ler uma mensagem, no caso. É uma tarefa que exige menos recurso. Outra coisa importante, qual é o tempo mínimo que eu tenho para obter resultado com essa tarefa? Tem tarefas que, se eu me dedicar cinco minutos a ela, eu já resolvo. Tem tarefas que vão exigir pelo menos meia hora. Tem tarefas que vão exigir uma hora. Então, é importante eu saber disso para eu conseguir escolher o melhor horário e o melhor contexto para realizar essa tarefa. Outra coisa importante, qual é o meu grau de conhecimento e preparo para essa tarefa, para que eu consiga executá-la com qualidade? É uma tarefa que eu domino, é uma tarefa que eu tenho que pegar orientação com alguém. E só para concluir esse vídeo, então, quero compartilhar mais uma orientação que essa é de um livro que eu, inclusive, vou fazer uma resenha sobre ele e vou compartilhar lá com os meus apoiadores do canal. Então, lembrando, se você está gostando desse vídeo, se você gosta do conteúdo que eu compartilho aqui, quer fazer parte dessa área de membros e ter acesso a conteúdo exclusivo e participar de aulas online, ao vivo comigo, poder trocar uma ideia comigo depois, ter acesso a um espaço de networking também, você vai receber a resenha desse livro. O nome do livro é O Almanac de Naval Ravikanti. Sem dúvidas, o melhor livro, sem enrolação, sem demagogia, o melhor livro de empreendedorismo que eu já li, porque ele não parece um livro de empreendedorismo. Ele é um livro excelente, ele é o único livro naquele formato, naquela proposta que eu li, que foi escrito por um fã do Naval Ravikanti, então assim, tem todo um modelo diferente, e nesse livro, o fã replicando postagens e trechos de participações do Ravikanti em podcasts, ele compartilha uma forma de alavancar o negócio. E aí, uma orientação que o Naval Ravikanti compartilha, e que é citado nesse livro, é você saber quais tarefas elas não possuem custo marginal de replicação. Exemplo, eu estou aqui agora gravando um vídeo com vocês, estou no meio de uma viagem, então eu parei um tempinho para gravar esse vídeo, depois em outro momento eu edito e lanço com vocês. Beleza, só que esse custo que eu tenho aqui para fazer esse vídeo é um custo único. Depois eu replico ele, eu posto no YouTube, eu posto em outra rede social, eu mando lá para o meu editor fazer cortes, um abraço para o Will, inclusive, que está me auxiliando com alguns cortes que eu estou fazendo, e eu posso depois compartilhar um story no meu Instagram e botar o link desse vídeo. Então ele tem um custo baixo de replicação. Tem um custo, tem um investimento, mas depois que eu fiz ela não tem a replicação. Já a minha consulta, por exemplo, que é a minha principal fonte de renda hoje, é uma tarefa, como eu falei, me dá muita satisfação, eu realmente gosto, eu estudei para isso e eu vou continuar sendo psicólogo por anos se o Conselho Federal de Psicologia assim permitir. a minha consulta, ela tem um custo alto de replicação. Ela requer que eu esteja presente, com saúde, com energia, com a mente lúcida, atento e podendo ouvir o meu paciente e intervir aplicando as técnicas que eu domino e que são reconhecidas pelo Conselho como técnicas da psicologia. Não há exceção. Eu não posso não ter esse recurso. Eu só consigo replicar a consulta, só consigo fazer a consulta hoje e semana que vem fazer uma outra consulta com o paciente se na outra semana, no mesmo horário, eu tiver de novo esse recurso. Se eu estiver doente, se eu estiver sem voz, se eu não estiver acordado, se eu não estiver com tempo, se eu não estiver com tempo, não existe a consulta. Certo? Então, é uma tarefa importante. Para mim, ela tem valor emocional, tem valor simbólico. Para o meu negócio, ela representa uma boa fonte de receita. É uma tarefa estratégica, é uma tarefa importante, é uma tarefa valiosa. Gera um resultado notável na fila do paciente, mas é uma tarefa que ela tem essa limitação. Não quer dizer que porque a tarefa tem limitação, ela é ruim. Um artista, por exemplo, ele tem esse mesmo impasse quando ele vai se apresentar, vai fazer um show, vai gravar um disco, mas para ele isso é importante. Agora, se o artista posta um vídeo cantando uma música, por exemplo, no YouTube ou numa rede social dele, ele tem aquele custo inicial para fazer o vídeo, mas depois ele tem um baixo custo, um custo praticamente nulo para replicar, para mandar para pessoas, mandar no grupo e as pessoas replicarem. Então, você pode pensar sobre isso também em relação ao seu negócio. Agora, como eu falei, os outros três pilares estarão disponíveis em breve lá na minha área de membros. Se você gostou desse vídeo, se você quer conhecer mais estratégias para implementar no seu negócio, para ser mais produtivo, incluindo, por exemplo, aprender a identificar pensamentos, crenças, emoções e até necessidades emocionais que podem estar sabotando o seu negócio, considere se tornar um apoiador do meu canal visitando o meu perfil e clicando no botão Aderir. Aguardo você em breve lá na minha área de membros e em breve teremos também mais uma aula para falar sobre necessidades emocionais e esquemas que formam a personalidade. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Aderir.